Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Olha o que Deus disse pra você nessa noite. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar.